Mário Gil, Fisherman na área galera, bom dia, estamos aqui no Açú de Miraíma depois de uns três meses sem pescaria, vamos dar início aqui a uma pescaria top só os que não pescavam mais, vou mostrar aqui pra vocês, JV, tá de ressaca aí nada não, e aí galera, bom dia aí, bom dia aí pra todos, de volta aí a pesca aí, canal do Marujui com todo vapor quem é isso, vai escondir, vai escondir, vai escondir, vai escondir vai com medo da mulher, tá com medo da mulher, é gabundo é isso aí pessoal, tem mais dois colegas nossos ali ó, aparecendo mais um ali galera é o seguinte, hoje vamos pescar aqui na Miraíma Açú de São Pedro de Timbaúba com o jiguezinho, serra jiguez galera ó, top demais jiguezinho 8 gramas, jigue bananinha, lá do nosso amigo Eugênio, da Ibiapaba aí, você encontra aí na loja dele na Shopee, você pode entrar em contato com ele também aí direto, vou deixar o contato dele aí embaixo, tá bom? você entra em contato com ele aí, já encomenda os seus aí, tá bom? esse aqui é de 8 gramas galera, olha aí ó 8 graminhas, top hein, serra jiguez Eugênio, Ibiapaba Isca olha essa cor aqui como tá top muito top hein espenachos em branco, cabecinha vermelha é isso aí, e aqui tá a máquina ó, depois de 3 meses galera voltando aí a pescaria começou o campeonato aí do nosso amigo Rubens vai sobrar o pesca também bom dia meu patrão vou achar a nossa amiga ali ó como é que você tá? tem algum problema aparecer no vídeo não? não, tô vendo não nossa amiga aí, você é daqui da região, é? ah rapaz, é o é o tio do do Douglas do Douglas, aí Douglas teu tio aí ó é rapaz é isso aí galera, vamos agora cair em campo aqui e atrás dos brutos né hoje eu vou iniciar agora de manhã logo com esses jiguez eu sei que aqui tá na temporada de de muito vento quando for mais tarde vai ventar não tem condições de de pescar com com isca de com isca de de superfície né então vamos dar início aqui nossa pescaria, beleza? valeu só lembrando aí galera deixa seu like se você não for inscrito se inscreva no canal aí dá aquela força tamo voltando aí com tudo hein valeu fui, vamos lá vamos lá, cair agora valeu ae garoto bruto brutão agora viu galera a isca curisco bruto viu eita não posso dar mole pra ele não galera não posso amolecer a isca não olha aí bruto menino soltou do nada tá aqui na isca curisco bem nessa tronqueirinha aí vamos ver se a gente tira ele aqui bem na calma que ele é grande hein esse é bom pessoal olha aí bruto bruto vem pra cá garoto vem pra cá vem vem pra cá vamos lá aqui vem pra cá anda vem pra cá 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 eita não sei se a gente consegue tirar ele olha aí rapaz se enfia meu irmão papai é grande é grande esse é bom hein vamos ver se a gente consegue tirar ele aqui só nas manhas não deu pra ver eita rapaz é médio né mas só o filé olha olha aí peguei ele aqui nesse cantinho hein galera só foi arremessar a iscazinha curisca aí curisca transparente foi show de bola vamos puxar ele né vamos deixar ele cansar um pouquinho aí daqui a pouco a gente tira esse danado mostrar pra vocês aqui pegar ele aqui ó é bom hein galera não tem como ele sair não viu não tem como ele sair não viu galera olha aí ô animal olha aí galera que bruto hein lindo o tucunaré na isca curisca ó lindo olha aí a iscazinha curisca transparente top hein tá gordinho esse hein agora vamos colocar ele aqui no no boga gripe ó tem que ter tem que ter muito cuidado com com o naré viu xiii vai dar um enrosco aqui na consegui tirar ele aqui né tirar aqui ó ai opa saiu show de bola saiu 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 agora vamos vou mostrar ele aqui pra vocês cuida galera olha aí que bruto tô com o narézão aqui do miraíma a sudição o pedro de timbaúba olha aí galera top hein show né agora vamos fazer a belíssima soltura dele vamos pessoal aqui nós estamos no primeiro de setembro 2024 vamos fazer a soltura desse desse lindo vai lindo vai embora vai pra vida valeu garoto peguei mais outro outro na curisco outro na curisco galera acho que soltou isso soltou não nada 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 de soltar isca curisco menino olha aí pegou no lado dele cuida rapaz iscazinha aqui ó galera isca curisco 80 rapaz não dá pra ver aqui não mas são 13 gramas tô usando aqui na vara site vision de 12 libras né então tá dentro da especificação aí iscazinha de meia água top hein vamos continuar aqui galera cuida de novo mais um mais um eita menino não arraste não eita menino tem força isso hein cuida tô mais nem vendo ele onde é que ele tá ali ele ali ele cuida vem bebê vem pra cá o pessoal quer te ver os inscritos querem te ver será que soltou? soltou não solta não meu amigo é isso que a curisca aqui meu irmão tem umas garateia forte bora lá pro outro lado bora aqui garoto vem pra cá pro outro lado pois venha rapaz debaixo do motor não debaixo do motor não um varinhazinha dose de libra chega e verga o bruto o bruto vamos ficar em pé bora bora ver se dá pra gente ficar em pé bora animal olha o brutão olha o brutão que tucuna menino na curisca 80 riscazinha de 13 gramas top top opa cuidado vem andar as cara bebê vem andar as cara opa eita só na canseira hein só na canseira hein olha aí galera que lindo tucuna viu meu irmão olha olha a beleza desse tucunaré olha aí lindo rapaz olha vem cá anda pessoal te ver coisa mais linda cansou será que cansou tá gordo hein galera muito olha o tamanho desse tucunaré meu irmão o bruto bora vem pra cá já tá já tá na hora já tá na hora já tá na hora tá na hora do pessoal te ver cuida galera olha aí que meu irmão mais um bruto hein olha aí brutão esse hein aí galera deixa eu parar ele aqui parar ele aqui parar ele aqui aí galera que bruto hein meu irmão é isso que é o curisco top viu agora vamos tirar ele daqui né botar o boga gripa aqui pronto tá feito galera tá feito galera deixa eu botar aqui no lado da sombra aqui galera que fica melhor de mostrar que bruto hein que bruto galera tucunãozão aqui no miraíma aqui sai bruto aqui sai bruto o açude aqui é conhecido quer pegar e quer pegar tucunaré grande é pro miraíma são pedro de timbaúba né olha galera quer sair do terreiro de casa vou mostrar isso que eu já já pra vocês pessoal olha aí o tamanho desse bruto aqui ô animal olha lindo hein olha aí galera ó o tamanho desse tucunaré vamos ver se pega o sol aqui pra ver se dá dá mais visibilidade pra vocês aí vê se dá mais visibilidade pra vocês olha aí que bruto hein lindo agora vamos fazer a soltura dele né já tá na hora hein tá na hora de ir embora esse aqui dá mais 45 viu o bocuna dele aí ó o bocudo vai bocudo pra casa pra vida vai pra vida garoto valeu galera vou mostrar aqui pra vocês aqui ó isso que tá dando aqui ó testei o giga aí mas por pouco tempo né acho que o peixe aqui não gosta muito de giga não tô aqui com com a com a curisco 80 13 gramas valeu galera vamos continuar nossa pescaria Luiz aqui é raseiro mano aí garoto disse aqui é certo menino mais um na curisco dá o pulo garoto dá o pulo fora Luiz pra cá Luiz vem pra cá Luiz tô dando os pontos não quer ixi rapaz não foi na curisco não olha galera foi na rede do rio ixi ixi o bichinho eita botar isso aqui senão vai tchau é isso vou maltratar ele aí hein vai encaixar a isca mesmo pá vamos tirar aqui devagarzinho pra não maltratar o peixe valeu saiu saiu vai pra vida garoto bora vai pra vida vai valeu garoto aí garoto na curisco galera aqui é um raseiro vou mostrar pra vocês aqui o raseiro deixa eu só puxar esse tudo na área aqui pra vocês vou mostrar aqui o raseiro pra vocês aqui acho que aqui dá um metro metro e pouco aqui só de fundura de profundidade mais um mais um menino na curisco esse é bom esse é bom vem garoto calma calma deixa eu virar assim galera aqui fica melhor pra fazer uma filmagem eita bruto 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 vamos ver se ele pula animal bruto 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 viu aí galera caraca meu irmão opa o remo o vento galera olha aí galera olha aí meu irmão que tucuna lindo cara olha aí na curisco é naquele raseirão caramba vei pensa que o tucuna era lindo olha aí pessoal lindo tucuna olha a isca curisco essa é 80 13 gramas top a isca viu mudei a cor aí galera que já tá mais tá mais tarde um pouco né aí eu resolvi trocar aí a 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 essa aqui que é a verde-limão né pegou bem aqui no canivete dele ó pronto vamos soltar a isca aí galera ó show ó mais do bruto ó aí galera ó lindo hein aí olha aí top 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 esse aqui vai pro meu amigo xervan lá da guia alto ó aí xervan esse é pra você garoto tucuna bruto tucuna bruto vai pra vida tem que soltar galera vamos preservar hein mais importante do que sair aí sendo um predador de tucunaré matar sem necessidade né eu não sou eu sou a favor da pesca pesca com necessidade né então se você pesca pra se alimentar tudo bem agora só pra dizer que pega tucunaré vier em feira cheia eu não concordo com isso não beleza cuida galera vamos soltar esse vai vai pra vida menino valeu galera fala galera tem uma pausa agora aqui pra a pescaria pra fazer o almoço só matei o peixe até nove horas a gente tá nesse lugarzinho aqui ó top em Inaima é o fogãozinho daqui a pouco eu vou começar a fazer o arroz pra aqui mostrar pra vocês aí colocar aquele arroz lá com calabresa uns pouquinho de alho ali fazer aquele arroz caprichado cuida é só cortar aqui a calabresa mostrando pra vocês aí pessoal acabei esquecendo o arroz aí e bateu aqui atrás de conseguir um arroz pra gente fazer o almoço aí galera arrumei o arroz aqui ó tava fazendo o almoço lá esqueci o arroz a sorte que o colega aí arrumou aqui pra gente ó essa casa aqui ó vamos voltar o JV ali e fazer o nosso almoço o JV tá ali ó aí galera esqueci o arroz mas consegui agora vamos fazer aqui nosso arroz refogado aí calabresa um alho vamos fazer aqui nosso almoço agora o JV tá ali ó só fazer aqui o só não dá certo não tomo ele hein não derruba mais não cuidado depois vem dele show galera e aí Luiz só o filé já estraga o filho graças a Deus né tava demorando a pescar o Luiz do JV rapaz eu fiz o baião galera ó o baião já tá pronto o baião já tá pronto na verdade eu fiz o arroz acabei de pegar ali como vocês viram aí fui pegar ali na no vizinho e o Luiz trouxe aquela aquela feijoada né de lata rapaz tá top é que ir galera aí vamos já cair em campo aqui ah vou mostrar aqui um da gamileira ficha hein abre aí o baião aí abre aí o baião aí pra gente mostrar aqui galera gamileira ficha gamileira ficha na área vai abre aí o baião aí galera aí o baiãozão aí ó rocha dá o zoom até agora eu vou te mostrar a carne aqui galera aí ó os carros ali ó aí galera vamos dar início agora o baiãozão aí vamos dar início agora o nosso almoço o baiãozão aí o baiãozão aí como é que tá isso aí cara o baiãozão aí obrigado meu Deus obrigado meu Deus obrigado meu Deus pra um dia o baiãozão aí e entregue nós nossas casas em paz carninha top galera agora é bom um garfo né não sei se eu tenho garfo aqui não cadê eu botei Luiz aí ó cuida menino isso aqui é bom demais eu sei que tive a oportunidade de fazer isso aqui vixi que deu água na boca pra menos uma vez por mês fácil que vale a pena top 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 olha pessoal é o seguinte só terminar nosso almoço aqui deu lerante cair em campo da pescaria de novo valeu cuida top pegou o que aí a traíra vai pega ela rapaz medo da traíra errada essa aí ai não tem que ir bota só o alicate nela não lava a boca não cara nada ainda dois mil anos depois vixi o que que tá chegando aí fala galera pescareia chegando ao final graças a Deus deu tudo certo aqui Mirahima já cheguei aqui ó agora falta só meus amigos aí o Luiz e o JV que ainda tão batendo isca aí viu pescareia foi boa pra mim graças a Deus vocês viram aí bastante peixe né aqui é o açude de São Pedro de Timbaúba galera açude aqui na Mirahima top viu é isso aí galera se você tiver gostado deixe seu like se você não for inscrito se inscreva no canal pra dar aquela força né se você puder compartilhar o conteúdo aí nos seus grupos whatsapp eu agradeço muito aí tá pra gente aumentar essa comunidade aí tá bati dois mil e quinhentos inscritos agora graças a Deus é o canal tá crescendo passei uns três meses aí sem sem postar vídeo galera porque tem outros compromissos aí né e a gente tem que que dar prioridade as coisas mais importantes né apesar de que o canal é muito importante também pra mim mas como ainda não tô recebendo um grana ainda do canal é eu tenho que dar outras prioridades aí beleza valeu galera mas agora tô firme e forte aí e fique com Deus e até a próxima valeu